Música Senhora telespectadora, senhor telespectador, Diálogo com Hamilton Werneck, mais um programa, trazendo hoje uma pessoa muito conhecida, doutor Luiz Fernando. Ele já esteve aqui e foi entrevistado quando eu estava entrevistando cada vereador do município. Consegui entrevistar praticamente todo mundo. Agora ele está aqui convidado porque estou entrevistando todos os que se apresentam como pré-candidatos a prefeito de Nova Friburgo em 2020. Então, Luiz Fernando, não temos muitas introduções a fazer. Conhecido você é. Pré-candidato à prefeitura de Friburgo. Vamos começar pela sua casa, pelo que você mais gosta, que é a saúde. Você é médico. Verdade. Qual é, o que passa pela sua cabeça em termos de trabalho médico para atender a população de Friburgo? É um prazer estar aqui, né, Hamilton? Aqui eu me sinto muito bem. O senhor me convidou. É um professor, um pessoal muito culto. É um cara que é um grande amigo. Hamilton, é um sonho, né? Friburgo, há alguns anos, está muito abandonado. E a saúde, ela vem em ladeira abaixo. Eu acho que a saúde, ela só vai melhorar quando tiver alguém que entenda realmente dali, que tenha caneta para resolver. Porque não adianta você ser secretário e não poder fazer nada. Por isso que eu não critico muito algumas atitudes de algumas pessoas. Acredito que o profissional está muito judiado. A saúde é uma equipe multidisciplinar. Não adianta o médico estar aqui e o técnico do laboratório ali está sendo covardemente apunhalado ou recebendo muito mal, né? A estrutura do Hospital Raul Sertã está muito desorganizada. Já passou da hora dos nossos prefeitos cobrarem uma atuação melhor do Estado, do governo federal também, porque a gente já atende a muitos municípios com responsabilidade. E passou da hora de nós transformarmos a saúde de Nova Friburgo como já foi um pouco melhor há alguns anos atrás. Hoje está bem difícil. Temos que atender a população perto de casa. Temos que aumentar o número de postos de saúde. Eu e pouco tempo na Secretaria de Saúde porque a política é muito complicada, né? As pessoas falam mal para poder ficam com medo do outro crescer. Mas se você for ver, quem construiu os últimos postos da cidade? Fui eu, em pouco tempo, nove meses que eu fiquei, dez meses, fizemos o posto de Muri, o posto de Conquista, reformamos o Silvio Henrique Browning, até com o apoio do Ministério Público. Então, a gente tem que ter vontade política e vontade, força para poder realizar as coisas. Ou seja, parece que na gestão da saúde de Friburgo nós precisaríamos criar condições à distância do Raul Sertã e da maternidade para que as pessoas pudessem ser atendidas nessa periferia. Para que viesse para cá apenas o que é absolutamente necessário. que é o certo, né? Que é o modelo que começou em Cuba, que começou em vários países do mundo, que a gente não consegue implantar em Friburgo de jeito nenhum. Tirar aquela cultura hospitalocêntrica. Porque, veja bem, se você vai ali no posto de saúde perto da sua casa, você tem seu remédio, você tem seu médico te tratando com carinho, uma recepção que tem respeito por você, você, 50% da sua doença está curada ali. Pô, nós nunca vimos o que estava acontecendo hoje na nossa cidade. Quantos meses, Amir, estamos sem exame de sangue na rede? Isso eu nunca vi. Desde a época da saudade, desde a época de todos os outros prefeitos que eu acompanho, que eu trabalho na rede. Eu nunca estou um pouco gripado, tá? Desculpa, Amir. Eu nunca vi a falta de exame de sangue no município. A população não está conseguindo realizar os exames. Deu problema na licitação, nas coisas deles lá. Não interessa, a população não pode ficar sem exame. Então, pelo que eu depreendi até agora, no campo da saúde, você, pré-candidato, se chegar a prefeito de Friburgo, você vai atuar no aumento de unidades de pronto atendimento e postos de saúde nos distritos. E nas condições de trabalho dos funcionários. Porque eu sou um lutador pela causa dos funcionários públicos, né? Da condição de trabalho para poder cobrar. Não adianta eu cobrar se o cara não tem estrutura para trabalhar, como que você vai cobrar? Né? O orçamento. O orçamento da saúde. Há pouco tempo atrás, vocês votaram o orçamento para 2020. Você é vereador e Câmara de Vereadores. Um orçamento de 580 milhões de reais. Quanto, na realidade, ficou destinado à saúde? Só para a Folha, ficou 40 e poucos milhões, mas hoje gasta 80 e poucos milhões. Na Folha? É. Então, olha que absurdo. A gente está fazendo um orçamento que é fictício. Eu falei mesmo, falo novamente, aquilo ali é para inglês ver, né? A gente está enganando a si próprio. Só que a gente fez uma coisa interessante. Os vereadores, me dá um abraço para todos os vereadores, limitou agora o remanejamento do prefeito do orçamento. Quanto que o prefeito em 2019 poderia remanejar? Em 2019, ele podia chegar a mais de 50% do remanejamento. E hoje, com... Com a nova mudança, no máximo 20%. Então, se você coloca para a saúde 40% para a Folha... Não vai dar. E está gastando 80%, você só pode remanejar 16% ou 8%. Oito. Oito, porque seria em cima da verba destinada. Olha que problema. Então, você continua tendo uma real despesa de 80%. Isso aí. Podendo remanejar 20%, chegaria a 48 milhões. Fica um buraco. Fica um buraco. Quem vai tapar este buraco? É isso que eu estou falando. Então, tudo parte pelo mau planejamento, pela mal distribuição. Por exemplo, um absurdo do orçamento, sai um pouquinho da saúde, forralaria. Sobrou 26 mil reais só para cuidar do bairro o ano todo. Agora, vamos fazer uma suposição. Você é eleito prefeito. Assumiu. Você vai assumir no começo de 2021. Acontece que em 2021, você vai governar com o orçamento votado pela Câmara em 2020. Isso aí. Como é que você taparia esses buracos? Não, vai ser muito difícil. mas em 2020 e 2022, nós vamos fazer o trabalho dos sonhos. Vamos trabalhar o arroz com feijão, andando na rua, sabendo as dificuldades, vendo que tem que ter orçamento também para algumas coisas importantíssimas, Amilton. Habitação não tem nada de orçamento, tem um réu, nem um réu. Você tem que dar acesso ao que é de César. E você tem que economizar onde está saindo veja bem, não é porque eu sou funcionário público que eu não vou trabalhar. Sim. As pessoas pensam que o funcionalismo público ainda é o que sobrou da realeza. Não pode ser. O Brasil proclamou a república, mas o Brasil não acabou com a realeza. Existem algumas pessoas em alguns cargos, em alguns setores da nossa querida república que pensam que ainda tem título de nobreza. Verdade, verdade. E qual o grande problema? Hoje está inchada a máquina. O senhor foi secretário municipal de educação. Sim. O senhor fez isso de frente. Como cresceu o número de funcionários e como que hoje a educação afundou. Olha que triste. O senhor foi um grande secretário, todo mundo sabe disso. Nós tivemos um crescimento de dois mil até dois mil e vinte de vinte e poucos por cento no conjunto de alunos. É verdade que o crescimento maior foi em creche e a creche também consome muita gente. Verdade. As crianças exigem presença de adultos em quantidade maior. a quantidade de funcionários da Secretaria de Educação praticamente dobrou. Você vê. Eu trabalhava com mil setecentos. Hoje a Secretaria tem três mil e quatrocentos funcionários. E a qualidade? Pois é, aí é que é necessário verificar. É necessário outra coisa, mas essa outra coisa nós vamos falar no segundo bloco. No segundo bloco nós vamos entrar direto discutindo sobre educação. Não se afaste da telinha que já retornaremos com o doutor Luiz Fernando Azevedo pré-candidato a prefeito de Nova Friburgo. da telinha de Nova Friburgo. que já retornou